Boa tarde, pessoal do meu Japão. Bom dia, boa noite para o Brasil. Gente, hoje aqui no Japão, peraí, comprei um cafezinho. Hoje no Japão está o maior pé de chuva aqui. É o seguinte, gente, eu vim conversar sobre a política do nosso Brasil. E, tipo assim, eu estou vendo muitos comentários também. Que é não voltar no Bolsonaro, né? Mas quem sou eu, não conheço a pessoa, mas a pessoa quer fazer o nosso país melhor, né? E, assim, mano, eu penso assim, vocês querem viver num país ferrado? Ou num país que tenha sossego, tranquilidade? Um país que, sabe, que tem paz, que você possa andar tranquilamente. Igual, tipo assim, eu estou aqui na estação, não me acontece nada de ruim. E o governo funciona, e tudo funciona. Eu moro num país de primeiro mundo, que é o Japão. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Mas eu penso assim, a gente tem que pensar no nosso país cada vez melhor, né? E eu sim vou estar com o Bolsonaro. E eu tenho 17 anos no Japão, então eu não sei o que é, assim, mais ou menos a política. Mas eu estou vendo aí o pessoal falando, o pessoal comentando. Mas eu vou votar, assim, no Bolsonaro. E, olha, se ele fizer coisas melhores para o nosso país, eu creio, eu, que eu vou querer morar de volta no Brasil. Agora, do jeito que está, eu não vou querer morar. Sinceramente, eu acho que eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sinto mais... Eu não sinto mais segurança de morar no Brasil. E, tipo assim, aqui eu sinto segurança. Eu entro e saio nessa estação. Eu vou e volto, não me acontece nada. Pode ser a hora que for. E eu quero que o Brasil seja igual também, né? Eu quero que o Brasil tenha essa tranquilidade. Estou com o meu iPhone aqui gravando, falando com vocês. E não me acontece nada, gente. Estou com o bolso aberto, olha. E não me acontece nada. Então, eu quero que o Brasil seja igual. Então, eu vou votar para quem quer melhorar o nosso Brasil. Beleza? Então, essa é a minha opinião sobre o Bolsonaro. Um beijo bem grande. E tchau. Depois eu não quero... Depois vão vocês votarem pessoas erradas. Vai falar um monte, né? Vai reclamar um monte. Então, eu já estou com o saco cheio. Melhor votar na pessoa que quer melhorar o nosso país, né? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Está um frio, um vento. E eu estou aqui no maior sossego, na maior paz, esperando o meu trem. E é isso que eu desejo para o Brasil. Desejo para todos vocês. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.